Oi, oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe algumas comparações de esmaltes para fazer com vocês aqui e me contem no final do vídeo se vocês gostam de comparações, porque eu trarei vídeos separados de comparações para a gente curtir, comparar e etc. Então já deixa o seu like aí, já clica na joinha e se inscreve no canal se for a sua primeira vez. Nesse vídeo eu trouxe alguns esmaltes da Risqué e da Colorama, mas também acabei trazendo um da Nath aqui para fazer comparação. Então bora lá? Vou começar com três esmaltes, sendo dois Risqué e um da coleção Gel da Nath. Esse Gel é o fresquinho, esse da Nath é o fresquinho e os Risqué são Lágrimas de Vênus e Noz Moscada da coleção Gel também, só que da Risqué. Já vamos comparando aí os pincéis, né? O pincel da linha Gel da Risqué é flat, gordão, bem cheio de cerdas e o pincel da linha regular é um pouco mais fino, apesar de ser um ótimo pincel também. E já da Nath, a linha Gel aí da Nath tem um pincel bem fininho que comparado aos dois da Risqué meio que sai perdendo. E logo ali no pincel já dá para ver que essa cor, esse esmalte fresquinho da Nath, ele é bem mais escuro que os dois Risqué, então acaba que ele não parece muito não. Eu peguei ele porque achei que era muito parecido, na minha lembrança sim, achei que fosse ser bem parecido, mas depois eu vi que na verdade não. Na verdade ele não era muito parecido, ele é bem mais escuro do que os dois. Agora o Lágrimas de Vênus e o Noz Moscada, gente do céu, o que que é isso? Eles são idênticos. Idênticos, a diferença é que o Noz Moscada da linha Gel é bem mais fácil de passar, ele não mancha, é um esmalte muito bom. Eu gosto muito da linha Gel da Risqué. Mas na tonalidade mesmo do esmalte, do pigmento e do esmalte, é a mesma coisa para mim. O Noz Moscada e Lágrimas de Vênus é quase a mesma coisa, vocês não acham? Lágrimas de Vênus parece que é um pouquinho mais escuro só, o que que vocês acharam? E agora vamos de Risqué e Colorama. Risqué vai ser o Veludo Rosé da linha Gel também, e Colorama eu vou pegar esse clássico do grande sucesso, o Malvi Urban. Já vamos comparando o pincelzinho deles, Colorama tem um pincel um pouco mais fininho, né, dessa linha regular. Mas os dois, gente, no dedo, pra mim, olha, parece a mesma coisa. O Malvi Urban tem um tom, uma tonalidade que puxa mais pro vinho do que pro roxo. O Veludo Rosé é mais arrocheado. Já o Malvi Urban parece que puxa mais pro vinho, né. Tem uma leve diferença entre os dois, mas eles são muito, muito parecidos também. Se você passar uma unha de cada cor aí, você não vai ver e olhar de longe, não vai ver essa diferença não, porque a gente só vê de pertinho essa diferença entre os dois. E agora mais um Risqué e um Colorama, também da linha Grandes Sucessos, o Pimenta Rosa. E Risqué é o rosa para todas, e gente, eles são idênticos, 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 idênticos. O pincel da Risqué sempre ganha, sempre um pouquinho mais cheio de cerdas, ele é sempre mais cheião aí pra passar, pra esmaltar, então acaba sendo perfeito pra mim. Já o da Colorama é mais fininho, né. Mas olha, eu mostrei até passando, porque, gente, eles são muito iguais, muito iguais mesmo. Dá uma sutil diferença no tonalidade, depois no final das duas camadas, que a gente acaba vendo um pouquinho só. Gente, esse é o resultado do Para Todas e do Pimenta Rosa, da Risqué e Colorama. Aqui temos o Pimenta Rosa e aqui tem, opa, aqui temos o Para Todas. E olha isso, gente, são praticamente idênticos. Só que o Para Todas é mais violeta, sabe? Ele puxa mais pro rosa violeta mesmo. Já o Pimenta Rosa é um rosa mais fechado, é um rosa mais rosa. Espero que vocês estejam conseguindo entender o que eu tô falando e ver essa diferença. Eu coloquei outro fundo aqui pra ver se dá pra notar a diferença. Nossa, o Pimenta Rosa é pouca coisa mais escuro que o Para Todas. Pouca coisa. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de comparação de esmaltes de hoje. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessas comparações que eu trouxe. E se você tem alguma sugestão de comparação também, deixa aí nos comentários pra mim, tá bom? Se inscreva no canal, deixa seu joinha e me siga lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo.